JP, meu irmão, vai pra você essa, viu? Só pra poder, Burigão Rancho, um abraço, meu irmão, pra você, viu? O coração, aí difícil, Montélio Você sabe que eu te amo, porque não vem Me tirar dessa maldita solidão Aos poucos eu estou quase morrendo Então te peço que me dê Então te peço que me dê uma decisão Amor, JP, meu parceiro Me tira dessa solidão Sua vez e do grande Que machuca o meu Você é de Vaneiro, Magamá O papado, tamo junto Um abraço também, parceiro, fila nova Só de tanto amar você Amor Não faz isso comigo Eu não mereço esse castigo Eu preciso de você Fica aí, feira nova, meu parceiro